Olá vizinhança, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Finalmente chegou o dia que eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas Então, se você já é inscrito nesse canal, muito bem-vindo Se você não é inscrito, se inscreva, entra, fica à vontade Porque aqui você tá em casa Gente, minha tão esperada comprinha da Shopee chegou Finalmente chegaram as minhas compras E eu vou falar pra vocês que é assim Eu tive alguns problemas com essas compras Não foi uma coisa simples assim não, tá? Só a demora da entrega ali, não Porque, eu vou contar pra vocês o que aconteceu Eu comprei nessa loja, né? Até por indicação, porque eu já vi outras pessoas falando dessa loja e tal Que a loja é incrível e tal Realmente os produtos da loja são incríveis Mas, eu acho que deixou um pouco a desejar no atendimento Eu comprei nessa loja pela Shopee A Shopee não tem absolutamente nada a ver com isso Por quê? Foi um problema da loja O que que aconteceu? Eu fiz a compra, tudo E eu não gastei pouquinho não, viu gente? Foram 320... 330 reais eu gastei Não é brincadeira não Pelo menos eu não acho 300 reais no lixo, né? Então, eu tenho que trabalhar muito pra ganhar Inclusive... Então, assim, o que que aconteceu? Eu comprei, fiz todas as compras e tal E a Shopee, vocês sabem que tem um prazo ali, né? Pro vendedor fazer o envio dos produtos Caso ele não faça o envio até aquela dada que a Shopee dá pra gente O que que acontece? A Shopee cancela a compra, né? E chegou o dia, que era o último dia do prazo Pra poder fazer a postagem, né? Pra eles postarem as minhas coisas que eu comprei E aí eles não postaram E aí eu recebi uma mensagem da Shopee falando que, tipo, naquele dia mesmo Eles iam cancelar a minha compra Ai, gente, que estresse Eu fiquei muito brava Eu fiquei pé da vida Mas por quê? Não só pela compra, né? Porque, beleza, eles cancelariam E eu compraria de novo Enfim Ia ser um transtorno Ia ser, mas conseguiria passar Mas porque eu precisava dessas compras pra outras coisas Porque era um trabalho que eu tinha pra fazer E postar com essas compras E, gente, simplesmente eles não enviaram Ai, eu fiquei louca Ai, eu entrei em contato com eles através do Instagram E chamei eles e falei Olha, eu fiz uma compra aí na loja de vocês pela Shopee E foi péssimo Porque vocês não enviaram E a Shopee tá prestes a cancelar o meu pedido E aí, ninguém vai fazer nada? Como é que é? Aí a pessoa me respondeu prontamente Eu preciso até falar sobre isso Porque, gente, eles foram incríveis, assim Pelo Instagram comigo Aí eles responderam Falaram que ia ver com a parte que faz as remessas, né? Da Shopee Ok Aí a moça falou lá, não sei com quem E retornou pra mim Quando ela me retornou, ela falou Olha, faz o seguinte Vai lá na Shopee E faz aquele negócio de estender a garantia Sabe quando você dá um prazo a mais Pro vendedor te enviar o produto? Daí eu fui e fiz isso, gente Fui lá Estendi a garantia por mais três dias Pra que eles pudessem me enviar o produto Obviamente, no primeiro dia eles não fizeram No segundo dia eles também falaram que ia enviar Não enviaram No terceiro dia, que era o último dia de novo Eles fizeram o envio e tal Aí falaram que estavam enviando pelo Shopee Express Porque pra chegar mais rápido e tal Enfim, tipo Não fez mais que obrigação Porque já tava atrasado Já era pra eu pedir Tá na minha casa, inclusive Enfim Aí fizeram o pedido e tal E finalmente as minhas compras chegaram Pelo Instagram eles me pediram mil desculpas e tal Falaram que iam me enviar um presente Enfim Tudo certo, sabe gente? Eu só acho que A minha experiência com a loja não foi boa Embora os produtos da loja sejam incríveis Sabe? Então eu acho importante passar isso também pras pessoas Sabe? Porque não adianta eu ficar falando pra vocês aqui Ai, o produto é da loja X ou da loja Y E de repente vocês vão lá e compram E não tem uma boa experiência como eu não tive Tá? Acredito que não aconteça sempre Porque eles falaram que foi um problema que eles tiveram agora no final do ano Enfim Tá, tudo bem Ok, passou Eles se desculparam e ficou tudo certo Porém, assim Não sei se eu volto a comprar Mas gostei muito dos produtos Gostei de verdade Assim eu vou mostrar pra vocês Ah gente, lembrando que é assim Eu comprei todos os produtos da mesma loja Porém Tem outras lojas na Shopee que também vendem essas coisas E aí Eu vou deixando o link aqui embaixo pra vocês Dessas outras lojas que vendem isso também Mas que não é aquela Vou deixar daquela também? Vou deixar, mas aí fica a critério de vocês Eu tô só contando a experiência que eu tive com eles Tá bom? Gente, olha só Vou começar mostrando pra vocês Esse abridor aqui Gente, esse abridor é sensacional Ele é incrível Eu vou deixar um vídeo aqui do lado Mostrando pra vocês como é que utiliza ele Eu não sei quem conhece já Mas é assim Você coloca ele na lata Você abre ele Ele é tipo um alicate mesmo Aí você coloca essa bolinha que tem aqui Você coloca na lata E aperta Conforme você apertar Aí você só vai Você faz assim E aperta E aí você vai girando ele aqui E a lata que vai girando Em torno do abridor Eu vou mostrar Vocês vão ver aqui no vídeo como é que é E é muito legal Gente, muito prático A lata não faz aquelas farpas Sabe? Que fica Que é perigoso a gente até se cortar Eu já me cortei várias vezes Que é perigoso até a gente se cortar Sabe? E eu achei ótimo E uma grande indicação pra vocês Isso aqui facilita a vida da dona de casa Sério mesmo Outra coisa que eu peguei, gente São cabides Sim, eu virei a louca da organização Na minha parte do guarda-roupa Já tem esses cabides aqui São aqueles cabides de veludo, sabe? Pretos tem um aqui Olha aqui como é que ele é E ele tem esse ganchinho aqui Então você pode colocar outro cabide pendurado nele Sabe? Você consegue fazer assim, ó E otimizar bastante o espaço do guarda-roupa É excelente Eu tenho 100 cabides desse daqui 100? Não, mentira Eu tenho 50 cabides desse daqui No meu guarda-roupa E eu comprei agora mais 30 Pra colocar na parte do Anderson Porque eu acho que, gente Isso aqui otimiza demais o espaço Você consegue colocar muita roupa Porque como eles são fininhos Então você consegue colocar uma peça por cabide Nesse caso aqui Nesse daqui Que tem esse ganchinho A gente consegue colocar até duas Até dois cabides, enfim E otimiza muito o espaço do guarda-roupa A gente que mora em apartamento Tem guarda-roupa pequeno É loucura, né? Então eu acho que vale muito a pena Vou mostrar pra vocês de pertinho, ó Então se você quer organizar seu guarda-roupa Isso daqui é uma ótima ideia Eu vou organizar a parte do Anderson Do guarda-roupa E mostro pra vocês como é que ficou E a minha parte já tá lá Os cabides já estão lá Mas eu mostro pra vocês também Quando eu organizar, tá? Porque agora no momento tá triste Guarda-roupa dessa blogueira Que vocês escolheram seguir Tá triste, viu? Então eu preciso arrumar tudo direitinho Eu vou aproveitar que eu tô nesse mood de organização E vou fazer tudo direitinho lá E mostro pra vocês Eu comprei 30 desse aqui E eles vêm de 3 assim, ó Então vieram 10 negócio desses, gente Loucura Ah, eu peguei também, gente Essa forma aqui de gelo Aqui em casa a gente consome muito gelo Eu principalmente, né? Porque eu fico colocando nessas garrafas aqui O gelo Então Eu consumo muito gelo Então eu ponho água gelada aqui Com gelo E acabo que fico assim o dia inteiro tomando minha água Quando esvazia eu coloco mais E o gelo tá aqui ainda, gente Essa garrafa é sensacional, inclusive Mas A forma de gelo é sensacional Porque elas São muitas pedrinhas São 30 e 32 pedrinhas Ela tem essa parte verdinha aqui Que é de silicone Então é super fácil de tirar Quando você tá torcendo e retorcendo Sabe? Então eu achei bem legal Deixa eu abrir Esse barulho de plástico tá chato, né? Ó Então você não precisa ficar Daquele jeito torcendo e retorcendo Você coloca o gelo aqui E vai apertando aqui, ó O fundo E ele vai saindo tudo Achei o máximo, gente Pra mim que consumo muito gelo aqui em casa É excelente Outra coisa que eu comprei, gente Sensacional São esses paninhos aqui de microfibra Ele é dessa marca aqui, Simplo E, gente Paninho de microfibra é um negócio Que você tem que ter Muitos Quanto mais você tiver Melhor é Porque eles são excelentes Eles absorvem demais, assim Pra gente limpar São excelentes pra limpeza Eu tenho vários já aqui em casa E eu comprei mais esses daqui Porque os meus já estão bem usadinhos, assim Então, ó Olha como que ele é Tá vendo? Então, assim Os meus já estão bem usadinhos Então eu precisava de alguns novos Porque ele não solta pelo, sabe? Então ele é ótimo E toda vez que eu vou lavar Eu lavo todos eles juntos Então eles ficam bem conservados Assim, embora os meus já estejam bem velhinhos Mas, assim, é uma coisa que Pra gente que é dona de casa Você precisa ter isso daqui pro seu dia a dia Eu limpo tudo com isso daqui Eu limpo os vidros Eu limpo a pia Eu limpo o meu cooktop de indução Que fica brilhando Eu limpo o espelho aqui da sala Que fica ótimo Eu limpo os vidros da varanda Que fica muito incrível também Então, assim Tenham Porque vale muito a pena E toda vez que eu posso Eu vou e compro um joguinho assim de três Porque vale a pena Ai, gente Uma coisa incrível que eu peguei aqui Foram esses Cabides, né? Eu acho que eu posso chamar de cabide De pendurador São dois É um kit com dois penduradores Olha que gracinho que ele é Ele é branco Tem essa parte aqui de De madeira É uma graça, gente Olha Eu comprei, gente Porque acreditem se quiser Até hoje No meu banheiro São cinco anos Que eu tô morando aqui No meu banheiro Não tem aqueles Jogos de pendurar toalha Sabe? Que você coloca Prega na Parafusa na parede Aquela barrinha E coloca toalha Assim Até hoje No meu banheiro Não tem Primeiro porque Em cima da pia Eu tenho um porta toalha Que você põe ele Em qualquer lugar Assim Que você estende a toalha Em cima dele Segundo que A toalha A bancada do meu banheiro É grande Então a gente meio que Acostumou A entrar com a toalha No banheiro E colocar Em cima da bancada Então meio que Não faz falta Mas faz falta Sabe? Aquela coisa assim Você não sabe Que precisa Mas você precisa É uma coisa bem assim E aí eu peguei Esses daqui E é legal, gente Que ele é de pendurar Na porta Então eu não preciso Furar absolutamente nada Porque eu tenho Pavor de furar a parede Também Não gosto Então esse daqui A gente pendura Ele lá na porta Essa parte aqui Ela fica Como a porta é branca Então ela quase Não vai aparecer E aí eu penduro As toalhas Eu vou colocar lá também Pra vocês verem Como é que fica Porque é legal A gente ver Eu pelo menos Quando eu estou Assistindo alguma coisa Eu gosto de ver Ao vivo Como é que vai ficar Vou mostrar pra vocês Vou colocar lá na porta E como eu disse pra vocês A organização vem Lá dos meus potes Olha aqui, gente Que gracinha Ele é um pote hermético Ele é de vidro E tem aquela tampa De bambu Sabe? Olha que graça Ela tem um elastiquinho De vedação aqui E ó Ele fecha E ele é super 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 hermético Gente É um pote de vidro Ele é de 450 ml Eu comprei Pra poder organizar Minha dispensa Por quê? Eu já tenho Alguns potes Herméticos Na minha dispensa Que são aqueles De acrílico Sabe? Que tem aquela Borrachinha preta aqui Porém Estavam faltando alguns Pra não comprar Aqueles de novo Porque eu olhei Esses daqui E me apaixonei Eu quis comprar Desse modelo aqui Esse daqui Eu acho que é a única Desvantagem Em relação Aqueles outros Que eu vou abrir aqui Pera aí A única desvantagem Em relação Aos outros Que eu tenho De acrílico É que eles não São empilháveis Ele até fica aqui Um em cima do outro Assim Mas é perigoso Porque ele não Se segura Em cima dele Então pode cair Como é vidro Pode quebrar Então eu achei Eles bem bonitinhos E a única desvantagem É que eles não são empilháveis Mas Dá pra colocar Um do ladinho Do outro Assim E fica uma graça Eu vou reorganizar Minha dispensa Eu vou tirar uns potes Que eu tenho lá Da Electrolux Que são ótimos também São herméticos Só que eles Tem vários formatos Sabe É um maior Outro menor E tal Então eu achei Que não fica tão legal Então o que eu vou fazer Eu vou pegar aqueles potes Vou passar eles Pra minha geladeira Pra organizar Minha geladeira E vou pegar As outras coisas Que são Que é farinha Coisa pouca Que precise colocar aqui E eu já tenho As etiquetas E depois eu mostro Pra vocês E aí Vai ficar muito legal lá E eu vou reorganizar Minha dispensa E mostro pra vocês Também Como é que vai ficar Eu comprei Seis desse daqui Então é um joguinho Com seis potes De 450ml Cada um Então acho que cabem As coisas que eu tô precisando Colocar ali Que falta pouco Acho que pra colocar Mantimentos Arroz Feijão Eu acho que você precisa De um pote Maior Maior E mais largo Porque esse daqui Até cabe Mas vai caber pouquinho Mas aqueles outros Que eu tenho Eles são bem maiores Eu mostro pra vocês também Quando eu for Organizar a dispensa Eu já mostro pra vocês O que que cabe Em cada um deles Que vocês vão adorar Porque tem o de arroz Que é muito legal Que cabe Dois pacotinhos De arroz Sabe Tipo dois quilos De arroz É muito bom E esse daqui Eu vou ver o que cabe Melhor neles E vou mostrando pra vocês Uma coisa que eu comprei Que eu já falei pra vocês No vídeo anterior A vizinha tá batendo Aqui em cima Ela resolveu batucar Agora Que eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Que eu comprei Foi essa chaleira elétrica Gente Eu acertei Em cheio Nessa chaleira elétrica Ela é sensacional E assim Me tá me ajudando demais Eu já coloquei pra jogo Porque eu sou assim Eu compro as coisas Eu já coloco pra uso Eu não guardo nada Porque eu não sei O dia de amanhã Aí vai que acontece Alguma coisa Eu tô aí Minhas coisas Vai ficar tudo aí Sem nem eu ter usado Não né Vamos pôr pra jogo Aí eu ponho tudo pra usar E aí Eu comprei essa chaleira E já usei Gente Maravilhosa Fé de água Muito rápido E o preço dela É excelente Aconselho super Vocês a terem Já falei É daquela série Das coisas assim Eu não sabia Que eu precisava Até eu precisar É bem isso Então assim É maravilhosa E eu tenho certeza Que vocês vão amar Ter uma dessa em casa E agora gente Por último E não menos importante Esse umidificador De ambientes aqui Gente Eu postei isso aqui No Instagram O pessoal ficou louco As minhas vizinhas Do Instagram Ficaram malucas Com isso daqui Inclusive eu vou deixar Meu arrobo aqui Gente Me segue lá Porque lá eu tô todo dia E aí a gente consegue Se falar Mais rapidez Que aqui no Youtube Tá Então já me segue lá Porque o vídeo Vem pra cá Mas aí eu tenho que editar Gravar E blá blá E lá não Lá eu Chegou Eu postei E pronto A gente consegue Se falar mais rápido E gente Elas estão enlouquecidas Com isso daqui Ele é um umidificador De ambientes Sabe aquele umidificador De varetinha Que você coloca As varetinhas E fica saindo cheiro Então gente Esse daqui Ele é elétrico Então você coloca A água aqui Pinga a essência Que é daquelas Que é hidrossolúvel Né Que você consegue Diluir ela em água E aí você liga Na tomada Ele vem com um cabo USB E aí você coloca Aquelas tomadinhas De celular E liga na tomada Aí você liga Ele acende aqui Porque ele tem um ledzinho Que vai trocando de cor E aí sai a fumacinha Por aqui Você escolhe Se você quer ele aceso Com o led Ou se você quer Só saindo a fumacinha Se você não gosta Do colorido Ele fica assim Desligadinho O led só saindo A fumaça por aqui E gente Muito mais econômico Que aquele difusor De palitinho Que em 3, 4 dias Acabe Você fica girando Aquele palito Todo dia Para cima e para baixo E o cheiro Nem dura tanto assim Dentro de casa Agora esse daqui não Você liga na tomada Ele dura mais ou menos Umas 3 horas E ele vai 300ml de água Aqui E você coloca Umas 2, 3 gotinhas De essência hidrassolúvel E aí vai saindo A fumacinha aqui E vai perfumando A sua casa toda Maravilhoso Se tem uma coisa Que eu gostei Foi isso daqui E as meninas do Instagram As minhas vizinhas Estão enlouquecidas Com isso daqui Eu já passei o link Para todo mundo Eu vou deixar o link Também na descrição Para vocês Porque eu tenho certeza Que vocês vão amar E é isso gente Essas foram aí Minhas últimas comprinhas De 2023 Eu nem vou comprar mais nada Pelo menos eu acho né Porque eu acho Que nem dá tempo mais De chegar Mas é assim Me conta aqui embaixo Nesse vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo De comprinhas Porque eu sempre compro coisas Da Shopee Da Shein Enfim gente Eu sempre compro Faço várias comprinhas Mercado Livre E tudo mais Inclusive Eu também tenho um grupo De WhatsApp Que lá eu posto Várias ofertas Várias promoções Tudo que tem De melhor aí Para a gente Que gosta de casa De decoração De tudo Eu posto tudo lá no grupo Então já entra lá Eu vou deixar o link Também aqui na descrição E é isso Se inscreva nesse canal Já curte esse vídeo Porque você vai me ajudar Muito a trazer Mais vídeos Para vocês Aqui também Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo